Pessoal, estou aqui fazendo um enfeite meu aqui, né? Hoje é meu dia, meu aniversário meu, então ó, eu faço o convite pra todos vocês me seguirem. Olha o presente que eu ganhei dos meus amigos, vou estar mostrando pra vocês aí, ó, daqui a pouco. Eu não vou abrir agora, vou abrir depois, daqui a pouco vocês vão ver o meu presente e o que vai ser. Ó, maravilhoso, coisa linda, tá aqui dentro aqui, ó. Tá vendo pra vocês verem, ó? Vou abrir aqui um pedacinho só pra vocês verem. Vocês querem ver? Quer ver? Não, ó, vou mostrar pra vocês. Não, mas é daqui a pouco vocês vão ver. Venha conferir e dá like. Também vou estar mostrando pra vocês aqui no YouTube. Você que não vai ver aqui na live aqui, vai lá no YouTube e você vai ver qual é o presente meu. Ó, que coisa linda. Vou estar mostrando, ó, 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 opa, abri aqui embaixo pra vocês verem. Agora não, daqui a pouco, tá? Um abração.